E eu vi hoje o vídeo do Tio Montanha falando que era o fim da Dafra. Eu não concordo não. Assisti lá o vídeo do Montanha, ele trouxe alguns dados e não concordo, tá? Não concordo. Eu acho que ele tá um pouco equivocado, mas é a opinião dele, eu respeito pra caramba. Tá fazendo parte da produção de canais, de produtor de canal e produtor de conteúdo pra moto. Ele tem a opinião dele, eu respeito pra caramba. Mas eu não concordo em nada, nada do que ele disse ali. Primeiro porque ele falou, eu quero até aproveitar pra fazer esse contraponto, né? Mas não é uma crítica ao Montanha, de forma alguma. Eu respeito muito o Montanha, mando beijo. Montanha, Tio Montanha, um beijo pra você. Eu sei que o Tio Montanha me assiste. E respeitosamente eu discordo de tudo que você falou, Tio Montanha. Por quê? Primeiro, a Dafra, ela não tá fazendo nada de escuso. Você falou que você trouxe em primeira mão que a Dafra tava já montando as motos da Bajad. Isso aí eu não sei porque, assim, eu não sei mesmo que eu tava viajando, né? Mas ele falou também que a Royal estava já montando as motos da Royal. Eu não lembro, eu não quero usar uma palavra equivocada, mas tipo como se fosse na surdina. Ele não usou essa palavra, tá, gente? Mas assim, como se fosse... Eu tenho que pisar em ovos porque eu respeito demais o Tio Montanha. E sempre vai ter um idiota pra poder dizer Aí, tá falando mal de você. Pra quem eu respeito, eu tomo cuidado. Pra quem eu não respeito, eu mando se lascar a mel. E o Tio Montanha eu respeito. E, então assim, o Tio Montanha ele colocou como se fosse assim, como se a Dafra estivesse na surdina montando já as motos da Royal. E não. Por quê? A Royal anunciou que vai montar as suas motos na Dafra. Então não tinha nada de escuso. Entendeu? Não tem nada de escuso. Não tem novidade nenhuma. Já foi. Isso aí já foi dito já há um tempo. Então, isso não é novidade. E aí o Tio Montanha falou dos dados lá da Dafra e tal. Enfim, aí beleza. Mas não acredito que seja o fim da Dafra. Porque a Dafra, ela tem aí muitas cartas na manga. Como eu disse, respeito a opinião do Tio Montanha. Que é válida. É a opinião dele. Mas o meu contraponto é, não acho que a Dafra é o fim da Dafra. Eu acho que a Dafra tem que se mexer mais. Tem que abrir mais concessionários. Eu já falei em um vídeo, fazendo uma crítica bastante dura à Dafra. Mandando acordar. Acorda, fi. Bora, Dafra. Acorda pra vida. Porque precisa acordar pra vida. E mudar a estratégia. Tem que mudar a estratégia. Eu, no lugar de um diretor, um CEO, claro, é uma opinião minha, de um crítico de motocicletas. Mas eu mudaria a forma de pensar da Dafra. Bom, se todas as montadoras estão abrindo concessionários naquele padrão Lei Ferrari, você tem que abrir uma concessionária, seguir o nosso estilo e tal. E se a Dafra não tem cash, budget, dinheiro, orçamento, pra abrir tantos concessionários no Brasil todo, como antes tinha, e hoje não tem mais, os tempos mudaram. Então tem que pensar fora da caixa. O que tem que fazer? Credenciar pontos de venda. Credenciar oficinas pra poder fazer a manutenção e garantia. Treinar. Eu sou especialista em capacitação e treinamento à distância. Eu, Francisco Sepúlveda, é uma das minhas qualificações no currículo. Curricular mesmo, trabalho. Eu capacitei centenas, talvez milhares de pessoas remotamente. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou dizendo. Existem multinacionais, eu estou falando multinacionais, que capacitam os seus colaboradores à distância. O que eu vou falar é uma experiência passada. Eu fiz um treinamento há alguns anos em São Paulo de capacitação à distância. Foi uma requalificação que eu fiz. Eu fiz um treinamento com algumas outras pessoas. E nesse grupo tinham vários profissionais de multinacionais, junto comigo, sendo capacitados e requalificados. Qualificados, multinacionais. Dentre esses, existiam empresas montadoras e existia uma empresa de hambúrgueres. Uma hamburgueria muito famosa. Não somente hamburgueria, mas uma empresa também, além de hamburgueria, tinha uma empresa de refeição, de um restaurante muito famoso. E que esses capacitadores, eu faço parte desses capacitadores, essas pessoas que estavam lá comigo, elas estavam aprendendo técnicas, tanto técnicas para desenvolver os ambientes de capacitação, quanto técnicas de capacitação. E eles, eu conversei com eles. Então é montagem do hambúrguer, montagem do prato, tudo. Tudo que você imaginar. E aplicado, no caso de uma fábrica, é torque, equipamentos, ferramental, etc. Então, hoje, todas, todas as multinacionais, todas, capacitam os seus colaboradores à distância. Através de vídeos, videoaulas, aulas remotas ao vivo. Como uma faculdade AD. É a mesma coisa, tá, gente? Então, essas empresas aqui no Brasil ainda estão muito enraizadas. E os seus diretores, CEOs, ainda têm uma mentalidade muito restrita há 50 anos atrás, 40 anos atrás. Eu digo isso com toda tranquilidade, tá? Então, eu não entendo por que empresas como a DAFRA e outras, até a Royal aqui do Brasil, mas aí a Royal é uma sucursal, é outra parada, depende da Índia, enfim. Mas a DAFRA, que é uma empresa que poderia dar esse passo capacitando pontos de vendas no Brasil todo. E aí, sim, eles poderiam vender moto pra tudo quanto é lugar. A DAFRA tem essa capacidade. Hoje, a DAFRA, ela tem um dos melhores locais de montagem de motocicletas do Brasil, lá em Manaus. Tá? Tem tecnologia pra isso. Uma das melhores. Por isso que várias marcas, Ducati, KTM, montam suas motos lá. Porque eles têm um parque tecnológico muito bom. Tem gente que fica criticando, falando. Não sabe bosta nenhuma ficar criticando lá o parque tecnológico da DAFRA. Não sabe nada. Não sabe nada. Então, a DAFRA, ela tem esse potencial. Mas eles precisam realmente sair da caixa, pensar fora da caixa, pra poder avançar. E se a DAFRA fizer isso, ela avança. E os outros avançam também. Então, alguém tem que dar o passo. A Honda não vai dar esse passo. A Yamaha, talvez. Talvez um dia a Yamaha... A Yamaha, ela gosta de fazer essas coisas, mesmo sendo uma empresa extremamente conservadora. Mas você vê a Yamaha fazendo aí um engodo. Um pequeno engodo, dizendo assim, nós fazemos a venda direta. Ou seja, compre no site. Isso é um engodo, tá? Você vai lá no site, você compra, eles redirecionam você pra um concessionário. Você não vai comprar direto do site nunca. Agora, nunca não. Neste momento, não. É um engodo. Ele vai te ludibriar lá. Você vai ser redirecionado pra uma concessionária. Você vai comprar numa concessionária. Mas a Yamaha, às vezes, dá uns... Os lampejos, assim, de inovação. Mas é uma empresa japonesa ultraconservadora. Mais do que a Honda, inclusive. Então, a gente precisa de uma DAFRA, que eu acredito muito que tem... A Shinerai tem esse pensamento. O Thomas é um cara que tá muito ligado, muito antenado. Não duvidem se a Shinerai tomar a frente e começar a fazer isso. Entendeu? É isso, tá? Eu acho que a parte tem... E aí, só pra fechar o meu raciocínio em relação ao Tio Montanha e respondendo, eu acho que a DAFRA tem muito ainda, muito combustível pra queimar. Entendeu, Tio Montanha? Eu não concordo. Não acho que é o fim da DAFRA. E eu acho que a DAFRA vai dar conta, assim, de montar tanto o Royal quanto a Bajaj e montar as suas motocicletas. E isso vai servir como combustível, ou seja, dinheiro, pra eles poderem reinvestir nas motocicletas, nos lançamentos. E, quem sabe, pensar fora da caixa pra poder ampliar a sua rede de pontos autorizados e não concessionários. Eu espero que a DAFRA até assista esse vídeo aqui pra poder realmente sair um pouco da caixa. Mas eu discordo totalmente do Tio Montanha respeitando a opinião dele. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.chico.sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.